E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, jogo novo no canal, lançamento Identity, tá? Esse jogo promete. Tem muita gente falando pra mim nas redes sociais se compensa ou não, porque tem um pessoalzinho que me segue lá na SlingCraft. Eu já falei sobre esse jogo, apresentei o jogo pessoal lá na SlingCraft e agora eu tô apresentando pra vocês. Lá na SlingCraft foi bem melhor apresentar o jogo, porque eu posso entrar nos locais onde toca músicas. E aqui no YouTube, infelizmente, eu não vou poder entrar nesse local, porque tem som lá que vai dar flag na gente aqui, tá? Então eu vou tentar falar um pouco sobre o jogo pra vocês aqui fora. A gente vai tá andando aqui e explicando um pouquinho pra vocês. Tô com o nosso amigo Portugo aqui, ó. E aí, Portugo, beleza? E aí, mano? Beleza? Joia! É esse cara aqui, ó. De tênis amarelão aí, ó. Tô com a Harissa aqui, ó. E aí, Harissa? Beleza? E aí, beleza? E o nosso amigo Rafael. Rafael? E aí? E aí? E aí? Galera, esse jogo é bem interessante, que a gente não precisa de comunicação de voz, tipo TS, Skype, qualquer outro software de comunicação de voz, tá? Dentro do jogo, a gente apertando T, a gente conversa com a outra pessoa e ela escuta lá dentro do jogo, tá? Igualzinho esse carinho que acabou de chegar aqui, ó. Ele não... Eu não sou amigo dele, ó. Ó, ele vai falar e vai sair aqui, tá? E... Hello, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ali comprar um cigarrete ali, então, na boca do fumo aqui, ó. Vai que vai, fi. Vem aqui, tio. Que que vocês vão comprar? Eu vou comprar um... Ô, louco! Tem até maconha aqui, véi. Eu vou comprar um cigarrete. Vou comprar um cachimbo. Eu já tô com cachimbo, galera. Comprar um cachimbo. Beleza. Galera, vai comprar aí o que eles querem aí. E eu vou usar o cachimbo agora. Olha só pra vocês verem. Quer ver? Aí, ó. Ó o jão de cachimbão, ó. Aonde eu olho, galera, ele vira a cabeça, ó. Pra onde eu olho, ele olha também, tá? Pra cima, pra baixo. Ó os caras, tudo cachimbo aí. Então, esse jogo tem uma proposta bacana, tá? Lembrando vocês que ele tá com acesso beta. Quando o jogo foi lançado, ninguém conseguia logar no servidor e tal. Vamos dar um rolê, galera. Vamos lá no cinema? Leva o jão lá no cinema. Lá que eu sigo vocês. Enquanto isso, eu vou conversando com a galera aqui. E agora eles estão arrumando. O servidor tá mais estável. Mas, por enquanto, não tem nada pra gente fazer. Tudo que tem pra fazer aqui, a gente não gasta dinheiro. Mas, vai ser como vida real, tá? A gente vai ter que ter trabalho. Vai ter que trabalhar pra você comprar a sua própria casa. Tem como você equipar a sua casa com televisão, móvel, colocar cor de parede, chão, tudo. Ó o cara falando comigo, é um gringo aí, ó. Tá vendo? Sai direto no jogo. Então, a proposta, o jogo é bacana. E cada vez que tiver um update, eles vão lançar módulos. É como se fosse uma DLC. Só que a gente não paga por essa DLC, tá? Sai fora, seu louco. A gente não paga DLC, tá? É... Comprou o jogo, a gente vai receber todos os updates gratuito. Aí você fala assim pra mim, mas como é que eles vão sobreviver, já? Eles sobrevivem lá no site, aonde você pode gastar dinheiro comprando apartamento, comprando carro, comprando moto. Esse tipo de coisa. Aí você paga pra ter. É uma opção a mais que você... É... Ajudar a empresa, tá? Eu vou entrar aqui no cinema pra vocês verem. Que eu tenho que comprar aqui um ticket. É... Vou comprar aqui um ticket. E um saquinho de pipoca. Olha o cara falando com o telefone estourado aí, ó. Sai fora, Ander. Vamos entrar aqui no cinema, ó. A Rarisa já tá aqui dentro. E, galera, é filme mesmo. Acabou o filme? Ah, não acredito. Não, vai começar outro. Vamos aí, vamos sentar aí. Vamos sentar aqui, ó. Mas dá pra levantar depois? Dá. Galera, é muito show de bola, véi. Ó, vou colocar o saquinho de pipoca na minha mão aqui. Por enquanto, ele não come. O que que ele faz? Ele joga pipoca nos outros, ó. Mas isso tudo vai ser arrumado, tá? Tudo isso vai ser arrumado. E o filme, galera? Olha lá. E o filme, galera? Cada semana vai ter um cartaz de filme. Vai ser um filme diferente. E você vai ter que pagar o ingresso. Tudo que você consumir ou comprar aqui dentro do jogo, você vai precisar ter dinheiro. Por isso que vai ter a sua profissão. Você vai poder ser advogado, você vai poder ser motorista de caminhão, vai poder ser médico, vai poder ser policial. Agora, você também pode seguir a carreira, né, assim se dizendo, entre aspas, de bandido. Só que lembrando, se você for pego pela polícia, que vai ser um play que vai ser policial, você tem que cumprir a prisão mesmo, que vai ter cadeia aqui, tá? E você precisa estar logado pra passar o tempo na cadeia. E lá dentro da cadeia, você vai ter que trabalhar. Não é ficar atrás dos chadreis. Você vai ter que limpar chão, fazer um monte de coisa. Então, a proposta do jogo vai ser bacana, velho. Vai ser bacana. Eu vou sair daqui, ó. Vamos sair do cinema, hein, galera. Tô fumando do cinema. Olha, 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 olha. Não pode fumar aqui dentro do cinema, não? Não tô vendo plaquinha nenhuma, então pode. Ó, saí do cinema. A galera também tá saindo. Eu vou apresentar pra vocês aqui, ó. Pode ver que a pipoca tá bugada, ó, você tá vendo? Mas são coisinhas que eles estão arrumando de pouco em pouco. Se a gente vier aqui, por exemplo, na... Na loja aqui, para de jogar pipoca no mim, cara Aqui na loja A gente pode comprar as coisas Só que eu não posso ficar muito tempo na loja Porque tá rolando uma música aí, tá vendo? Então eu vou sair Antes que dê algum problema E aqui também tem a loja de bicicletas Onde a gente vai poder comprar bicicletas Também vou sair Que tá rolando um áudio aqui dentro Não tem como apresentar pra vocês direito Galera, vamos lá no nosso apartamento Queria vocês Vamos lá no nosso apartamento Vamos Ó, eu vou passar correndo Onde tem um karaokê Que aparece no monitor As letras da música E você tem que ir cantando Como a voz sai dentro do jogo também A galera fica sentada na mesa tomando cerveja E escutando você cantar Maior barato galera, e isso já tá funcionando Só que eu não posso ficar muito tempo lá por causa da música Então eu vou passar correndo Vamos torcer que não dê nenhum problema Ó, a galera já tá na mesa escutando Ó, eu vou passar batida Pronto, passei A galera tá se divertindo ali Eu vou no meu apartamento A Rarista vai no dela A Portuga vai no dela também No dele Vambora Esperar o elevador chegar aí Então a proposta do jogo É bem bacana E a hora que tiver os servidores estabilizados Bonitinho E as coisas funcionando Esse jogo vai bombar Pode ter certeza que esse jogo vai bombar Porque vai seguir a vida real Bom galera, tamo aqui ó Vou chamar o elevador O Portuga já foi Pro apartamento dele Sai da frente E a Rarista também já foi Agora eu vou mandar procurar meu apartamento Ele já acha Já para E a gente já pode procurar o apartamento Ele vai falar qual apartamento é o nosso Lembrando vocês Ó Apartamento 410 Que isso aqui é um beta Então eles dão um apartamento pra gente testar Tá A gente vai precisar trabalhar Pra poder comprar o apartamento Ok E O Rafael e o Portuga Falou pra mim que tem uma opção aqui Pra desativar o áudio Então se der Eu passo lá no karaokê Pra mostrar pra vocês Beleza Sem a música Que é uma opção de streamer Que tira a música Se eu parar na porta Aqui tem uma opção bem bacana Que eu não me lembro Qual opção que eu fiz aqui Não sei se foi tab Não foi tab Qual botão que eu falei pra você Mesmo Portuga Que A gente Olha aqui no No visor Ah Segura o E Aí aparece aqui ó Abrir a porta E use o O pipe O role Se eu usar esse aqui ó Ele olha pelo Buraco da fechadura Pra quando for O apartamento Foi seu For seu E o Multiplay Tiver funcionando 100% Já com as profissões O Portuga Quer me visitar Ele vai apertar A campainha Eu só abro a porta Se eu ver quem que é Eu não vou abrir a porta Pra qualquer um Bacana né Ó Sistema de banho Não tá funcionando Água Não tem ainda Descarga Não tá funcionando Mas tudo isso aqui Vai funcionar A única coisa que funciona aqui É apagar as luzes Do cômodo Ó Tá Essa função Tá funcionando Ó Eu posso apagar Luz por luz Ó Separadamente ó Cada interruptor É um lado ó Tá vendo Ficou só a cozinha A geladeira Não tá funcionando ainda Então são coisinhas Que tá pra vir O jogo já fala né Acesso antecipado Lembrando vocês Que ele está barato Quanto que vocês pagaram No seu No jogo de vocês A gente comprou Lá no site né Nas cintas Quantos? 52? Isso Nas 52 reais 52 reais Então É tipo assim Tem gente até perguntando Pra mim Se compensa Comprar o jogo Cara Se você tem Um dinheiro sobrando Compensa porque vai ser Um jogaço Agora se você Tá juntando dinheiro Pra comprar alguma coisa Eu acho melhor Você guardar o dinheiro E esperar Atualizar mais ainda E esperar Ele tá Esse jogo Tá sendo jogável Mesmo né Pra você se divertir Beleza? Fica a minha dica aí Como eu desativei O som Do bar Do hotel O som não vem aqui Mas galera Daqui Se eu tiver Nesse canto Da sala aqui Eu fico escutando As músicas Do karaokê Se eu vim Por esse canto Da sala Eu não escuto E olha só Pra você Ver que legal Tem a primeira Pessoa E tem terceira Pessoa Vou colocar primeiro Que eu vou olhar Aqui pro lado De janela Pro lado Da janela Dá pra ver Todo mundo Andando na rua É que não tem Ninguém na rua Agora né Mas dá pra ver Como se fosse Na vida real Eu tô olhando Na janela Aqui Um rapazinho Indo lá pro hotel Lá pro cinema Passou lá Mas não tem Ninguém aqui ainda Cara É muito interessante O jogo Então por isso Que eu falei pra você Se tem dinheiro Sobrando Compra Se não tem Guarda Espera o jogo Tá mais Como é que eu posso Falar pra você É Mais jogável Vai Deixa eu chamar O elevador Pra mim Descer Eu vou lá No karaokê Pra vocês Verem E aí galera Dá a opinião De vocês Pra galera O que vocês Estão achando Tá certo O que eu falei Ou não Tá certo Eu concordo Esperar pra depois Comprar Sim Acho que neste momento Ainda não Não vale Muito a pena Como tu falou Acho que não tem Mais nada A acrescentar Ó Eu cliquei aqui Você viu Que é pra mim Descer pro lobby Então eu vou entrar Lá no hotel E pra vocês Equiparem o seu apartamento Ele vem limpo Daquele jeito que tá lá Só o kit cozinha Vocês vêm Aqui no No carro do hotel Aqui ó E aqui Tem tudo Pra vocês comprarem Tá Ó Todos os itens Consumível Que é coisa pra comer E outros né Então aqui tem Vaso Tem cama Tem tudo Armário Abajur Quadro Escrivaninha Aqui que vocês Vão comprar As coisas Pro seu apartamento Ok Eu até posso ligar O ventilador Pro tio aqui ó Desligaram Ó Eu vou ligar Ô tio Liguei o ventilador Pro senhor aí tá Aqui galera ó Como eu desabilitei A música A galera fica aqui ó Cantando no Karolkirk Eu vou apertar aqui Pra vocês verem ó Tem várias músicas ó Eu dou um A dedequil Dou um enter E vai aparecer na tela Pra mim começar a cantar Agora eu não sei se vai aparecer pra mim Ah apareceu ó Enquanto isso eu vou cantando aqui A galera vai conversando ali na mesa ó Pode ver que tem uns gringos conversando na mesa ali ó E começou a tocar música ó E para Por causa do Do sistema que eu bloqueei de música né Cara show de bola mano Show de bola Muito louco Vou dar um pulinho lá na loja Onde que eu não Não entrei muito bem na loja Pra vocês Cada música Aqui ó Tem o parquímetro né Onde você Quando comprar carro Se você parar aqui ó Você vai ter que pagar esse parquímetro aqui ó Se não pagar Seu carro pode ser guinchado Que vai ter a profissão de trabalhar com guincho tá Guincho, bombeiro, policial Vai ter muita profissão dentro do jogo E aqui ó É onde eu posso comprar As coisas ó Se eu comprar alguma coisa aqui E sair da loja sem pagar no caixo No caixa né No caixo Vamos ver se vai tocar o alarme Ó Saca só Eu vou colocar esse Ray-Ban Vou comprar só essa gravata ó Adicionei o carrinho ó Tá vendo Eu tinha que passar no caixa pra me pagar Se eu sair Eu não sei se vai tá desabilitado o áudio Por causa que eu desabilitei a música Vamos ver Ó Você viu que tocou o alarme? E quando toca esse alarme aqui galera No começo vai ser policial do jogo Até algum place se tornar policial Tá Aí o policial vai correr atrás de mim e tal Eu vou tomar minhas punições Beleza? A mesma coisa é a loja de bicicleta Não dá pra mim comprar nada aqui Mas a gente vai poder comprar nossa bicicleta Pra andar aí na cidade Certo? O cinema eu apresentei pra vocês Não tem mais o que fazer aqui Tem só o chafariz ali Que a gente chega ali e joga uma moedinha Quer ver? Ó lá Joga uma moedinha É Tem a mesinha de chadreis também pra jogar Que a galerinha fica brincando lá De jogar mesinha de chadreis Ó Tem um cara sentado ali já sozinho Deve tá jogando com o fantasma né Aqui ó Mesinha de chadreis Ó 60 O cara tá esperando alguém pra jogar com ele Ó Você joga chadreis mesmo galera Não é brincadeira não Eu não vou sentar ali que eu não sei jogar chadreis mano Lugar pra tomar café ó Não tá habilitado ainda Vai ter Lugar pra você fazer compra Pro seu apartamento ó Aqui você pode comprar banana Não sei o que que você quer Cenoura Maçã verde Limão Laranja Maçã E melão Que no caso eu acho que é melancia né Isso aqui é melancia Vamos comprar banana aqui Eu acho que eu não consigo comer a banana não Deixa eu ver O segundo é repolho O segundo é repolho? É Rafael falou que é repolho Deixa eu ver se eu consigo comer a banana Ó Não consigo comer ó Tá vendo ó Só jogar no lixo Então não consigo comer ela ainda Então o pessoalzinho Tá colocando de pouco em pouco E uma coisa que eu achei interessante galera É esse negócio de jornais aqui ó Que Cada semana Que passa Eles vão atualizando o jogo E aqui Você fica sabendo tudo O que tá acontecendo na atualização Lendo o jornal ó Tá vendo? Então pra quem manja de um inglês Vai tá vendo aí Tá falando que a rua tá bloqueada Tal Não sei o que E quando liberar essa rua aqui Vai liberar Pôs plays Poder passar ali E ver o que que foi feito ali Entendeu? Então É bom sempre a gente ler o jornal Mostrar na área de arte também Aqui a delegacia ó Tá vendo? Onde você pode vir Fazer alguma denúncia aqui Certo? Só que eu não tenho acesso Aos outros lugares ó Então É acesso beta Tem que esperar galera Tem que esperar É banco Banco Tem banco também Onde a gente pode sacar dinheiro Tem a maquininha de refrigerante Onde a gente pode Comprar refrigerante Deixa eu ver Onde que tá o banco Eu não lembro mais Onde que tá o banco Ah tá aqui do lado ó Aqui ó Caixa eletrônica E o banco ó O banco não tá aberto Não posso entrar Tá? Não posso entrar E aqui É onde a gente saca dinheiro Ele vai falar Que eu não tenho Tá vendo ali ó ATM está desabilitado Quer dizer O caixa está desabilitado Beleza? Bom Foi mais pra apresentar o jogo Pra vocês Tirar dúvidas do pessoal Que tá me falando lá No Twitter No Facebook Se vale a pena comprar Não vale Eles não assistiram lá Na SkinCraft Então Tá explicadinho Se tem dinheiro sobrando Compra Se não tem Guarda Espera mais atualizações Pra poder se divertir No jogo Valeu? Obrigado Rafael Obrigado Harissa Obrigado Portuga Se quiser deixar um recado pessoal Fica à vontade Por nada Que isso Só com o dedão no like Não esquece de deixar o like É isso aí Comentar Partilhar Fica assim? Galera Pode ter certeza Assim que esse jogo Tiver alguma função Pra gente fazer aqui Algum trabalho E tiver mais módulos Liberado Pode ter certeza Que eu vou tá fazendo Uma série pra vocês Tanto aqui no YouTube Como lá na SkinCraft Jogando com os amigos Esse jogo vai ser 10 Mano Eu tenho certeza pra vocês Que esse jogo vai ser top Mano Fica assim? Soca o dedão no like Compartilha o vídeo Pra dar aquela força no canal E a gente se vê aí Na próxima gameplay Forte abraço Valeu E Fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti